O presidente Jair Bolsonaro chamou Luiz Inácio Lula da Silva de ex-presidiário no último bloco do debate promovido pela TV Bandeirantes no último domingo. Ele ainda afirmou que o ex-presidente Lula não tem moral nenhuma para falar de seu nome. Após a fala do chefe do executivo que respondeu críticas em relação ao sigilo de 100 anos no governo Bolsonaro, Lula também obteve direito de resposta concedido. Em seu momento de fala, o petista afirmou estar mais limpo do que Bolsonaro ou qualquer um de seus parentes. Segundo Lula, ele foi julgado considerado inocente pelo STF e pela ONU e por isso ele está ali para ganhar as eleições. Veja o vídeo. Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, ó, o ex-presidiário? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante do orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corrompera, tentou, está de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou duas vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. A razão pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui, candidato, para ganhar as eleições. E aí, sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos. Candidato, terminou o seu tempo. Seu tempo foi esgotado, candidato.